Olha, Nofaxo, você pode falar mal de mim, mas assim, já tô gravando, entendeu? E se você falar mal de mim, eu não vou me responsabilizar se meus inscritos forem lá e falar que você só joga Minecraft. Você tá gravando mesmo, Patif? Já, já tô gravando. Os pais já te amam, Patif, sabia? Isso aí, Nofaxo, por isso que eu amo. Eu sou muito fã de um cara aqui, mas eu não vou falar o nome dele. Sou eu, eu sei. O Patif nem me chamou pra jogar com ele, né, mano, cuzão. O quê? Nem me chamou pra jogar com você aí. Jogar comigo o quê? Seu bostola do caralho. Porra, eu espotei teu cor aí, hein? Nossa, como você indica, o Drizzy, você é muito babaca. Quem paga o meu salário é o Pedro, tá? Só pra deixar claro. Opa! Opa! E aí? E aí, velho? Beleza! Queuda, velho! Escastado aqui? Como que é, Pedro? Tira a piroca da boca, querido. Ué, ele ainda é muito gostoso. Ô, Pedro, teu microfone tá estranho. Melhorou? Acho que é lá embaixo, querido. Eu fui lá em cima, né não? É garage. Quase, é garagem gente, garagem, vamos lá, dá aquela pressão, entendeu, ah não tem intermite, não tem eu jogar intermite, o cara tá de Fuse velho, quem joga de Fuse Alguém que sabe que é o melhor operador desse jogo, ele tem um escudo e umas granadinhas muito eficientes, entendeu Porra, eu tô jogando de Fuse velho por causa do Humble 6 Eficiente é minha piroca batendo na bunda de vocês e quicando A bunda batendo palminha Vai Pedro, vai Pedro, vai Pedro, vai Pedro Atividade inimiga, elimine ameaça Descendo a escada, descendo a escada Nossa Aliados eliminaram as forças ilícitas Olha, esse foi o estuprinho viu Olha, olha, olha esse, olha essa sequência de tiro nas costas do amiguinho aí ó Foi dois nas costas pra doer e um na cabeça pra explodir Pra machucar Tá maluco Ah, e agora? Tô entrando no jogo Brincadeira, porra, sério Nufaxo, você não acabou de falar que você ia gravar não sei o que lá? Minecraft, Minecraft Não, eu tava editando meu vídeo mas meu vídeo já esquenta Ah, eu sei o que galera, adivinha que eu vou gravar hoje, adivinha do que que tem vídeo hoje galera No canal do Nufaxo, ah Minecraft, eee Minecraft, Minecraft No Nufaxo, no Nufaxo, faz seu intro de Minecraft ai O do Nufaxo, é boa, é boa O tom de voz dele é muito agradável É agradável, é verdade, porque do Cauê é meio irritantezinha e tal Fala Galera Beleza Assim é do Cauê ou to confuso? Não, do Cauê é mole Fala Galera Beleza Não, gente, não é assim, eu to confusíssimo Fala Galera Beleza Gente, como é que é do Authentic? Nossa, eu não to lembro da história Reforço de parede, construiu 10 segundos O, é do Authentic, opa O, o Pedrinho, fecha lá Todo mundo do Authentic A parede foi reforçada O, querido, jura? 2015 você dando tiro nos amiguinhos pra destruir drone 2015 não, 2016 Pra piorar 2015 ainda Já que vocês não quiserem me esperar pra jogar essa partida Eu vou jogar uma partidinha aqui O que é que foi, ó Ai, Nofax, agora eu estou tão triste com essa sua atitude Eu também estou tão chateado Queria tanto jogar com o Nofax, gente Nossa, carregar mais um Dois aleatórios pra carregar, né? Mó bosta Dois aleatórios e um conhecido, né, querido Nofax não entrou ainda, rapaz Daí, quando ele entra Vão ser dois conhecidos, né, querido O Drinz não conta O Pedro tá quebrando É, como se o Partido carregassem mesmo, velho O Nofax, você sabe que você é o campeão brasileiro De Rainbow Six aí, você me respeita, tá? É, você é um mestre no batalho, velho Vamos ser a lane Dá volta, dá volta, olha aqui, ó Esse aqui é o cara que tem boa, garoto Oh, oh, esse spot que eu peguei, hein, Patife Ó, eu fiz um buraquinho aqui, tô pegando tiro no cu dos caras, mano Então manda bala Bevei mais um aqui Aliás, levei dois, eu nem sei Tô correndo Deixa eu mandar aqui, ó Onde foi isso? Ó, a Ashe tá aqui embaixo A gente tá aqui embaixo na porta principal já Tô correndo, tô correndo, tô correndo Tá aqui no corredor agora Ainda resta um agente inimigo vivo Matei Ashe já Matei Ashe já Ó, o cara foi marcado lá na garagem Aaaaah, não deu Ai, caralho, Patife Ó, o game me deitou, filha da puta Valeu, dá Ah, velho, eu ia matar o cara, mano Olha, olha, best shooter em BR agora Meu Deus do céu, imagina a batata Olha isso Jesus Cristo Jesus Cristo Muito bom nesse jogo, cara Pedro joga muito, né mano Eu fico... Ai, eu vou ter que de Thermite, né querido Puta, pior que... Ah não, alguém foi Me lembre depois de arrumar meu Thermite Que eu jogo de Thermite, eu juro que eu não ligo Pode deixar que o próximo eu entrar Vou carregar de Thermite Ô Pinho, ô Pinho Pega o personagem de mim, obrigado Pinho Por que sua voz Porque ninguém pode descobrir quem sou eu Estou aqui camuflado Ah, entendi Eu nem vou deixar isso no vídeo Fala galera Beleza galera Ah, essa é do Wolfão, não é? Essa é do Wolf, não é Wolf É Não, é que é a do Wolfão A do Wolfão é assim, é mesmo Lembrei, não, confundi Fala galera, beleza Vamos falar aqui pra mais um vídeo, galera Você precisa achar o container biológico Ué, 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 ué O Wolf aqui O Wolfão, o Wolfão é um mito Eu gosto de Wolfão O Wolfão podia jogar com a gente, né mano Vamos dar uma mensagem pra ele depois Pra ele largar esse Minecraft de celular do caralho aí E não jogar um Rainbow Porta protegida Agora é você, o Patife e o Wolfão Nossa E o Pedro, né Pra carregar, ué Você tá cansado de carregar o Pedro já, Drizzy? Tá até dispensando ele Você já nasceu cansado Minecraft with Pedro Gente, eu não achei Eu não sei se tá na garagem ou se tá no... Eu vou puxar o Polado aí Que ele vai ter aqui tudo que eu acredito Só puxa, sai foda-se É da hora que se o Polado estiver gravando um vídeo A gente acabou de atrapalhar ele Permissão pra combater O Polado grava vídeo? Ah, o Polado só edita, né? Oi, Polado a full Oi Fala pessoal Ok, Polado a full Fala, Polado Fala, Polado Dá oi pra galera do vídeo aqui, Polado Eu vou colocar a cara do Polado na thumb Segurando uma bola de fogo Só pra ganhar view Só Polado, imita aí Imita mais um outro youtuber aí, Polado Tô com o Polado também Tá bom É, deixa eu ver Eu tô sem emprego, gente I'll fuck the cat Deixa eu ver o outro aqui Pessoal Querem vídeo de Minecraft? Ixi Não tem Mas tô igual aqui Igual quem sou eu Não sei É, mais dica, mais dica Ah, deixa eu ver Deixa eu ver Ai, Pedro, Pedro Vocês querem mesmo estragar meu vídeo? Jura? Caralho, velho O cara correu na minha frente, velho É pra você que vai me Porra Matar vocês Ah, é o cara aqui, Pedro Ah, o Pedro tinha morrido, nem falou nada Eu tô tirando o cara É que eu entrei na sala, tava na porta Aí do nada eu... Sem munição Nossa senhora Meu coração até doeu, velho Bom, guys, terminando por aqui esse vídeo Se você gostou, deixe seu like, seu favorito Inscreva-se no canal, turismo não faque, seu Polado E o Polado simplesmente foi embora É nóis, um beijo na próxima Fui Fui Fui